A cabeça vai acabar se machucando Olha o chute, olha o gol Gol da Serra Branca, o nome dele é Junior Já deu um drible meio desajeitado, fez o lançamento com o Nena Já ajeitei para trás e vai chegando mais uma vez Junior Vai bater, bater, olha o gol Gol Mais uma vez ele, o cara da bomba É o Junior o nome dele Matheus botou aí, agora vai chutar aí, olha o gol Gol da Serra Com ele, com Matheus o perigoso Já botou na frente, agora vai tocar com quem? E botou por dentro o Junior, mas uma vez vai extrair, olha o chute E olha o gol Gol da Serra Branca, nova contratação Matheus no informe de um O goleiro é sim, bateu, 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 rampa Jogou para dentro do gol E assim fica, aumenta o pra cá E olha o menino, vai fazer o lançamento O gol com o Junior, Junior vai escadar ali E agora olha o gol Gol da Serra Branca O nome dele é Junior da Bomba É três, é três, é três Só dele, só dele, só dele Olha lá Olha lá, foi muito longe, muito longe Olha a cabeceada, olha o gol Gol da Serra Uma bobeira ali E Luquinha não tinha nada a ver com isso Chegou lá e meteu no futebol Diminui, diminui Quatro para a Serra Branca, dois para a Serra do Mocó Diminui, diminui Diminui